Um incêndio no sétimo andar de um hospital de Nova Taipé, na Ilha Formosa, provocou a morte de nove pessoas e fez 15 feridos, 11 deles em estado grave. De acordo com os bombeiros, o fogo desflagrou na unidade de cuidados paliativos que se encontra no referido andar. 36 pessoas abandonaram o local, 16 tiveram uma paragem cardíaca, mas 7 foram reanimadas. De acordo com as autoridades, o incêndio já foi extinto. Imagens de videovigilância divulgadas mostram funcionários do hospital a correr para os corredores e a retirar apressadamente vários pacientes. O chefe do corpo de bombeiros anunciou que está em curso um inquérito para apurar as causas do sucedido, mas nega a versão de que o sistema de extintores automáticos não teria funcionado.